Oi, meus amores! Tia Dai aqui e olha que desenho incrível que a Tia Dai trouxe para pintar com vocês hoje. Pessoal, eu tinha escolhido esse desenho por conta da Páscoa, porque vocês sabem, né? A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Para muitos, é coelho, é chocolate, mas na verdade não é isso, pessoal. É a ressurreição de Jesus. A Tia Dai trouxe alguns coelhinhos também que eu vou até postar. O próximo vídeo vai ser os coelhinhos que eu pintei, para vocês verem que legal que ficou o vídeo. Mas eu também pintei dois Jesus. Esse daqui e eu também vou postar um outro hoje. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nessa imagem aqui, pessoal, Jesus está saindo da caverna, bem no momento que ele ressuscitou. E o soldado e a moça que está aí do lado, que é a discípula de Jesus, ela está... Todo mundo bem espantado, porque Jesus, ele ressuscitou, ele vive e ele morreu para a remissão dos nossos pecados. Por isso que a gente pode orar, né? Sempre e crer em dias melhores. Cada um tem sua religião. Eu não estou aqui para falar nada sobre isso, tá bom? Mas eu quis fazer essa homenagem para Jesus e pintar esse desenho, porque eu achei ele muito incrível. O que vocês acharam, pessoal? Sim, a Tia Dai também achou que ficou muito lindo. Ele é cheio de detalhes. E eu achei muito importante trazer esse desenho de Jesus aqui para o nosso canal. Como vocês podem ver, eu fiz o chão de marrom, clarinho, né? Fiz as estrelas de amarelo. Essa parte aí, que é o brilho de Jesus, eu fiz de amarelo também. Fiz a parte da caverna de cinza. As folhas de verde. E vou finalizar lá em cima com o céu. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Jesus, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o gostei. Tchau!